Tão belo este dia que eu conheci você Estava tão linda, não pude me conter Teu cheiro suave era igual do cano Ficou em minha roupa, ah meu Deus que encanto Nada se comparava, aquela fragrância era tão natural Como de uma criança e também não me esqueço Daquela foi sutil, singela, doce, quase infantil Parecia um vejam só, um canto lírico aprendi a gostar Desde o início não existe outra coisa Em minha mente, somente a tua imagem Hoje e sempre Baby, te amo Baby, te quero Só pra mim Você sempre foi o meu primeiro amor E na verdade eu jamais esqueci A minha vida não tem sentido Preciso de você Meu primeiro amor Baby, te amo Baby, te quero Só pra mim Com frio insuportável Me avassalo o coração Me coloca em desespero Me joga pelo chão Não consigo compreender O porquê de tudo isso Já não posso mais viver Sem o apoio desse vício Um vício de amar Do sentir e de querer Estar junto de você É a razão do meu viver É como estar perdido No mundo de magia Onde você se transforma Em tudo que eu queria Era um mundo de loucuras De amor e sedução Era um mundo que eu queria Mas só tinha ilusão Mas você se transformou Em realidade O poder que você tem E faz com facilidade É gostoso dividir Com você o meu espaço E viver um sentimento Hoje em dia é muito escasso Você sempre foi O meu primeiro amor Que na verdade eu jamais esqueci A minha vida não tem sentido Preciso de você Meu primeiro amor Eu te amo Baby, te quero Só pra mim Baby, te amo Baby, te quero Só pra mim May não tem sentido Eu te amo Baby, te amo Baby, te amo Baby, te amo A CIDADE NO BRASIL